A licitação para a construção de nova ponte entre Tramanda e Imbé, assunto para o repórter Newton Schiller. Newton, com você. Pois é, Carla, essa licitação, de acordo com o secretário Busato, que está aqui do meu lado, secretário de obras do Estado, ela vai ser lançada na semana que vem, é isso, secretário? É, nós tivemos uma audiência pública em Imbé, essa semana, onde nós conversamos com os prefeitos das duas cidades e apresentamos cinco alternativas de travessia entre Tramanda e Imbé. Dentre as cinco, foram selecionadas três alternativas. Uma delas, e a mais imediata, onde nós queremos fazer já o projeto executivo da ponte, é onde era a antiga ponte da Sardinha, que liga, então, Tramanda e Imbé. Essa ligação, onde era a antiga ponte da Sardinha, com outra ligação ao oeste da atual ponte Giuseppe Garibaldi, ou seja, lá no outro lado, formaria um anel dentro da cidade. Então, nós vamos agora licitar todo esse estudo de sistema viário dentro da cidade, onde integrará as duas cidades de Imbé e Tramanda e Imbé. E vamos já de imediato lançar o edital da execução dessa ponte para automóveis. A antiga ponte da Sardinha era só para pedestres e pesca, fundamentalmente, que se fazia ali. Então, nós vamos agora lançar esse edital. A nossa expectativa é de que até outubro nós tenhamos o projeto executivo pronto dessa ponte e aí, então, possamos buscar alternativas de financiamento ou de recursos em Brasília ou em outro órgão financiador. Qual deve ser o valor dessa ponte? O edital do projeto, com o sistema viário, nós estamos orçando em 1 milhão e 200 mil, mais ou menos. Agora, a estimativa do custo da ponte, o projeto é que vai definir isso aí? Agora, esse traçado já está definido, né? Deve ser, basicamente, onde está essa ponte atual. Não. A futura ponte que vai ligar entre as duas cidades é onde era a ponte da Sardinha. A atual ponte que existe lá, a José Garibaldi, é uma ponte ultrapassada. Há, inclusive, um consenso de que aquela ponte tenha que ser demolida e que futuramente permita o trânsito de barcos à vela ali, porque o turismo do barco à vela, no Rio Grande do Sul e principalmente naquela região, ele é muito prejudicado porque não é permitido a passagem de barcos ali por baixo daquela ponte. Então, a ideia já é fazer a nova ponte, ou alta, ou móvel, para que se possa ter o trânsito de barcos, né? E futuramente se demule a José Garibaldi, se constrói outra ponte e depois faz outra ponte à esquerda dela. Agora, secretário, para que o telespectador consiga se localizar, essa antiga ponte da Sardinha em que o senhor fala, ela fica um pouco mais abaixo dessa ponte atual, onde passam os automóveis, ou um pouco mais acima ali do Rio Tramandaí? Ela fica bem próximo ao litoral, a boca do rio onde desemboca no mar. Ela é a continuação da Avenida Beira Mar, que pega Alfredo Elias e liga a Caxias, a Rua Caxias no município de Embé. Então, é a ligação da Rua Caxias no município de Embé com a Alfredo Elias no município de Tramandaí. Então, essa ponte, na verdade, vai ficar mais próxima à Beira Mar. Mais próxima à Beira Mar. Essa ponte é a que, primeiro, nós vamos agora tratar do assunto dos projetos dela. Depois, futuramente, uma outra ponte do outro lado, que seria a ponte onde ligaria a Avenida do Litoral, que daí pegaria todo o trânsito pesado de norte a sul do litoral. E qual é o custo dessa outra ponte? Essa outra ponte é uma ponte muito mais extensa, com entraves ambientais muito mais sérios, que nós vamos ter que tratar a longo prazo. Então, por isso que nós vamos agora, de imediato, tratar do assunto da ponte Sardinha. Até porque ali já existiu uma ponte, e talvez as liberações ambientais sejam melhores. Agora, essa ponte da Sardinha, já que a licitação sai esse ano, quando que deve começar a obra e o prazo de conclusão? Bom, o que que acontece? Em outubro, que é a previsão que nós tenhamos os projetos prontos, nós não temos recurso para a obra. Nós vamos, em outubro, iniciar o calvário da busca de recursos. Então, nós vamos a Brasília, Ministério da Cidade, Turismo, Integração, enfim. Vamos fazer um périculo por todos os ministérios para tentar conseguir o recurso da ponte. Nós não sabemos ainda o valor dessa ponte, porque o projeto executivo vai ser feito agora, nesse momento. Então, quando nós tivermos o projeto em mãos, o valor da obra, porque sem projeto não se consegue dinheiro. Então, a ideia nossa é com o projeto na mão e na busca desses recursos. O que o governador Tarso Jengo fez foi nos possibilitar a execução do projeto, que já é um grande passo. Então, o governador autorizou que nós pegássemos os recursos da Secretaria e dispuséssemos nessa ponte. Então, é a contribuição do governo do Estado para os municípios do litoral. Agora, secretário, o senhor está com um mapa aqui das duas pontes. Será que o senhor poderia virar aqui para a câmera para a gente mostrar? E o telespectador que está em casa, agora nos assistindo, ele vai conseguir ter uma ideia. A ponte da Sardinha, então, prevista... Essa aqui, ó. Essa em azul aqui, que pega o litoral. Aqui está o município de Tramandaí e aqui em cima o município de Imbé. Então, a avenida do litoral, ela teria continuidade. Aqui ela dobraria e seria aqui onde era a futura, antigamente, a ponte da Sardinha. Os mais antigos devem lembrar aquela ponte onde os pescadores se reuniam em cima e que ligavam o município de Tramandaí com Imbé. Então, essa é a primeira ponte que nós vamos, de imediato, atacar. E se houver recursos, ela deve começar já no final desse ano? Não, no final desse ano, provavelmente não, porque no final desse ano é a previsão do projeto estar pronto. Aí vamos buscar recursos para a obra. Isso é o ano que vem, com certeza. Então, essa é a ligação que nós queremos fazer. Então, ela liga a beira-mar, pega essa rua aqui, liga com a Avenida Porto Alegre, lá dentro do município de Imbé. Faria um anel, né? E essa outra vermelha aqui, que pega a continuação da Avenida do Litoral, essa é que eu falo que é uma ponte mais extensa, com entraves ambientais maiores, porque ela passa por dentro do rio. Então, essa é a ponte que nós queremos depois, futuramente, num segundo passo, buscar recursos. E onde vai concentrar o tráfego mais pesado. Mais pesado, exatamente. Bom, secretário, eu vou lhe agradecer muito a sua participação, sua entrada ao vivo aqui no espaço público. Obrigado e sucesso nesse empreendimento aí, que eu acho que o pessoal que está veraneando lá no litoral, nessa região de Imbé, de Tramandaí, que todos que passam por ali estão interessados aí nessas obras para facilitar o fluxo ali dos veículos. A gente sabe que é uma aspiração de muitos anos de toda a comunidade do litoral, mas o governador se sensibilizou na última ida dele lá e determinou que nós fizéssemos todos os providenciamentos necessários para a execução desse projeto. Porque é uma reivindicação de muitos anos, né? Porque aquele trecho, aquela ponte ali, ela fica bastante congestionada, principalmente nessa época de temporada. É, principalmente na época de verão. Passa o verão, o trânsito ameniza. Mas no verão, principalmente, já tivemos acidentes sérios ali. Vocês devem se recordar uma vez uma caminhonete atropelou vários pescadores. Então é uma ponte, realmente, que tem que ser dada uma atenção toda especial. É o que nós estamos tentando fazer.